Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos três maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Neymar. A proporção que tomou aquela situação foi além do que esperávamos. Desnecessariamente. Desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário de todas as vezes que nos encontramos. É sempre uma situação muito positiva. Muito bem. Ah, e o Dorival, então, sobre esses três temas. Quem quer começar a gritar aqui? Bernardo. Sobre a questão do Neymar, eu acho que tem uma sutileza nem tão sutil aí na resposta do Dorival, que é quando ele fala focado. Eu discordo do Dorival quando ele fala que hoje, 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 o Neymar é um dos três melhores jogadores do mundo. Não acredito que seja. E eu questiono o foco. Eu acho que o Neymar, bem, ele tem que ser convocado. Bem, bem. Para isso, vai ter que voltar a jogar no Al-Rilau. Quando ele voltar, haverá ainda um ano de contrato. E acho que, bem, ele fará bem a seleção brasileira. Agora, a questão é o foco. Você acredita nele? No Neymar? Não, não mais. Não mais. O Neymar, para mim, nos últimos três anos, ele tem um comportamento, e ele tem jogado num ritmo de um ex-jogador com lampejos de atividade. Nesses três anos, você inclui a Copa do Mundo de 2022? Inclui, porque ele teve um lampejo do jogo contra a Croácia. Porque a Copa dele foi apagada. Ele se machucou, né? Tudo bem. Verdade. Foi dois jogos fora. Sim, mas... O Brasil fez quatro jogos. Foram cinco, e ele ficou fora de dois. Ficou fora de dois. Mas, enfim, aí, infelizmente, é o que tem sido a vida dele. Mais fora de campo, muitas vezes, do que dentro de campo. Inclusive, por causa de lesões. E lesões que a gente sabe que é uma resposta ao ritmo de vida que ele leva. Então, se ele voltar a ser um jogador de futebol, o Brasil pode ter uma esperança de unir, né? Um grupo em prol de um cara que é muito diferente. Hoje, ele não faz diferença pra ninguém. Inclusive, a grande resposta, né? Que a gente tem acompanhado é o time dele na Arábia. Ele não consegue ir. Obviamente, até por causa da lesão. Mas, quando esteve em campo por lá, ele foi apenas mais um. Então, se hoje esse terceiro melhor jogador do mundo, segundo Dorival, é apenas mais um, a gente já começa a entender do porquê que a seleção brasileira vive um momento pavoroso. Então, você acha que, pra seleção ser protagonista, o Neymar tem que estar bem? Sim. Depende dele. Claro. Não há mais ninguém. Não vejo. Nem Rodrigo, nem Vini, nem Henrik, nem Victor Roque. Acho que o Henrik, Victor Roque, a gente tem que medir esses meninos daqui a dois, três anos, quatro anos, pra um próximo ciclo. Pode ser que chegue agora a dois meses. Acho que eles valem pra esse ciclo, já. É, valem, mas ainda... Eu acho que o Neymar valeria pra 2010, entendeu? Ele seria, pra mim, a grande estrela daquela seleção. O Neymar, em 2010, já estava à frente de todos esses homens. Ah, você acha que está à frente desses meninos? Sim. Até do Vinícius Júnior. Pô, o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, velho. Sim, mas o Neymar, em 2010, era o cara. O Neymar, em 2010, ele era... Mas é engraçado que, em 2010, quando nem ele, nem o Ganso foram chamados, houve uma reclamação maior em relação ao Ganso do que o Neymar. Tanto que o Ganso vai pra lista de suplentes, né? Também, mas assim, mas o Neymar, quando surge, ele surge numa prateleira muito acima. Prateleira é duro, hein? E outra coisa... É igual falar futebol. Prateleira, pô. Prateleira é duro, né? Não, enfim. Mas eu só estou dizendo que não dá nem pra comparar, não dá pra colocar na mesma régua talento e tudo o Vinícius Júnior do Neymar. Não dá. Não dá. Porém, o Neymar fez questão de se igualar ou se inferiorizar a esses jogadores brasileiros devido a como ele tem levado a carreira dele. Muito bem. Queçada. Cara, é muito ruim ouvir isso que o Fassinkani tá falando, porque é verdade, né? É, mas é verdade. Eu é capaz que o Vinícius Júnior ao final da carreira dele tenha feito mais pela seleção brasileira do que o Neymar. Porque tem o foco. É, exatamente. E o Hendrick parece ser o mais focado de todos. Vamos ver se não é só o marketing de, né? Tentar ser o certinho realmente, porque uma coisa é tentar mostrar algo e a outra coisa é de fato ser aquilo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Claro. Porque, assim, não gosta da noite, né? Daqui a pouco vai estar criando família, muito focado em tudo, né? Não... Vai jogar onde? Em Madrid, não vai uma noite sair, não vai pra balada, mas só vai pensar casa, campo, campo, casa. Entendeu? Vamos ver se vai ser. Se for isso, meu Deus do céu, ainda que vai ser o maior jogador deveria ser assim. Nesse século. Os caras têm folgas pra aproveitar. Eu acho, o Fassinka e amigos, Shurma, Berna e Flavinho, você curto aqui, tá? Pra gente debater, porque o legal é o debate. Eu acho o Neymar o maior jogador brasileiro deste século, criado neste século, de 2001 pra cá. Nosso século começou em 2001, certo? Isso, né? Então é isso. O Kaká começou aí depois disso, também nesse século, o Robinho também, aí você pode forçar a barra num monte de gente. O Ronaldinho Gaújo também, hein? O Ronaldinho antes, 99, eu estou deixando pro século passado, eu estou falando que começou nesse século. Tá revelado nesse século. E na realidade, ele começou nesse século já no final da primeira década. O Kaká começa em 2001. Ele, pra mim, fez mais carreira que o Neymar. Não, ele não está falando carreira, está falando qualidade. O Kaká é campeão do mundo e melhor jogador do mundo. Isso ninguém tira do Kaká. Eu sou fã do Kaká, tá? Eu também. Eu adoro o Kaká. Mas estou dizendo de qualidade. Porra, o Neymar foi a coisa mais linda que aconteceu no futebol. Pena que ele não teve esse foco que você falou. Agora, na última Copa, ele teve foco. A Copa é o Neymar nas três. Nesse, ele estava focado. Mas isso é uma coisa que a gente falou na época, o Fasincani, que o Neymar, realmente, nessa Copa do Mundo, até pela recuperação dele, coitado, o cara se machucou durante a Copa. É. Ele estava focado. E contra a Croácia, ele foi um jogador que teve uma postura de liderança e tal. Tudo bem que essa contusão pode, pode, a gente não... É, mas não dá pra saber. Pode ter a ver com aquilo que o Fasincani, se ele se preparasse mais, né? Talvez não se machucasse tanto. Eu concordo 200% com o Fasincani. O problema das lesões do Neymar, eu acho que passa muito pela vida desregrada dele. Pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida dele. Mas as musculares, né, Suma? Porque assim, o cara sofreu uma... O Súniga, por exemplo, aí não é muscular, pô. Aí o Súniga vem e dá uma... Ele levou uma ajoelhada. Não, 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 tudo bem. Mas o problema, se a gente for fazer um raio-x das contusões do Neymar, há muitas lesões musculares. Muitas entorces. Essa última, claro, foi uma entorce de joelho. Eu não sei diagnosticar isso, mas uma vez conversando com o doutor Grava, ele falou isso. Se você... Você dá uma resistência maior à sua musculatura, ao seu corpo, de uma maneira geral, se você o trata bem. Entendeu? Então, de repente, uma torção de joelho... Ou de tornozelo. Ou de tornozelo, talvez não acontecesse, até porque a torção de joelho dele foi em Montevideo, né? Foi. O gramado era ótimo. Foi uma infelicidade? Foi. Mas talvez se a musculatura dele estivesse protegendo melhor ali a cartilagem, o joelho, o menisco, os ligamentos, talvez não tivesse acontecido. É, só você ver o Cristiano e o Messi nunca tiveram esse tipo de lesão grave. Exato. Exato. Eles nunca tiveram. Nos dá o direito de pensar isso. São os caras que competem com ele nesse nível de comparação. Não, ele tem que ter um competido com esses caras e não conseguiu. Nós temos um superchat aqui legal que eu queria ler depois, hein? É que se fala muito. Qual é a ambição do Neymar? É ele ser igual ao De Bruyne? Não. É, talvez ele ser, sei lá, igual, não sei, Modric. Não, não é. Esses caras são ótimos, maravilhosos. Não, a ambição do Neymar é ser Cristiano Ronaldo ou Messi. O Neymar foi tratado para ser o Neymar de Cristiano. Então, você tem que colocá-lo nessa prateleira de inspiração. Se você coloca ele perto desses caras e vê como esses caras se prepararam fisicamente, moralmente, tecnicamente, como jogador e o Neymar... Ele não fez isso. É um planeta de diferença. Ele não fez isso. E esses caras nunca tiveram esse tipo de lesão. Depois do superchat, eu tenho uma tese. Vocês sabem que eu gosto de tese, algumas dão certo. O Neymar não vai voltar agora para a seleção. Não. Sequer a Copa América. Cara, eu acho que ele não volta esse ano para mim. É. Porque ele vai voltar a jogar quando? A gente voltaria nas eliminatórias, né? Em setembro. Eliminatórias a setembro. Será? Não, joga. Mas eu acho que Copa América é mais complicado. Então, eu vou criar um cenário. A seleção tem amistosos aí. Espanha, Inglaterra, março e depois México, já em território americano para a Copa América. Aí só volta a jogar em setembro. Ah, vai ter mais um jogo, tá? Vai ter um amistoso antes da Copa América. Vai ter, então, dois, né? México e mais um. Digamos que o Dorival consiga acertar o time, tá? O Brasil vai lá. Se não ganhar a Copa América, mas chega em uma final. Se ganhar a Copa América, é o melhor cenário de todos. Como é que o Neymar vai se inserir nesse contexto? Pô, ele vai entrar numa seleção que está acertada sem a presença dele. Eu acho que isso pode ser um divisor de águas na relação Neymar e seleção. Ou o Neymar entra nesse contexto aí que o senhor está falando. Vou levar a série. Fica uma chamada. Vou me preparar bem. Vou ser agora o profissional que eu achava que eu era, mas que eu preciso ser ainda mais na prática pra ter um lugar nessa seleção. Vocês podem escrever isso, gente. Eu vi acontecer um negócio com o Romário, nós vimos. Aconteceu um negócio com o Romário que era inimaginável. O Romário ficar fora de uma Copa do Mundo em 2002 quando o Brasil precisava muito dele. Simplesmente os caras fecharam. Não precisamos do Romário e vamos sem o Romário. E não tinha o Ronaldo ainda. Então o Neymar precisa contextualizar isso porque na história da seleção o Romário é muito maior do que o Neymar. Isso daí também o cara ganhou uma Copa do Mundo. Então o Neymar acho que vai se coçar se acontecer isso. Agora o Brasil precisa responder em campo porque se o Brasil tomar pau nos amistosos e na Copa América vai viver sem a sombra. Eu vou lembrar em agosto e a gente vai voltar a tocar nesse tempo. Está vendo? Não dá pra viver sem o Neymar mesmo. Não há muito tempo para ver com a sombra, sua volta. Tchau e não vou пример Tchau e não vou deixar